Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariella Maia e no vídeo de hoje vou mostrar aqui para vocês a minha torenia. Olha que linda! Há algum tempo atrás eu comprei duas mudas, uma floricultura aqui da minha cidade, uma na cor vinho, como essa, e uma na cor rosa. Porém elas não duraram muito tempo. Eu mostrei para vocês, quando eu comprei, eu mostrei o replante e as formigas cortaram, elas rebrotaram, floriram novamente, porém elas não duraram muito tempo. A torenia é uma planta de cultivo anual, porém as minhas não duraram nem seis meses. Normalmente ela dura aí, o seu ciclo de vida é anual, um pouco mais, um pouco menos de um ano da semente até a planta morrer, porém a minha durou muito pouco. Porém ela se espalha com bastante facilidade. Por que? Como a grande maioria das plantas anuais, ela produz muita semente. E a semente da torenia, onde ela cai, ela germina com muita facilidade. Basta ela encontrar um pouquinho que seja de terra que ela vai germinar, vai crescer e vai florir. Ela tem um desenvolvimento muito rápido e floresce abundantemente. Essa que eu estou mostrando aqui para vocês foi a primeira mudinha de semente que germinou aqui no meu jardim. Ela nasceu no canteiro, onde estava a planta mãe, eu tirei, coloquei em um vasinho e ela cresceu. Quando eu fiz aqui esse canteiro, eu plantei ela aqui e ela já está aqui. Bastante desenvolvida, bem florida. Olha, que coisinha mais linda, gente. Uma plantinha de muito fácil cultivo. É uma planta que deve ser cultivada ao sol pleno. E uma vez que você planta ela no seu jardim, você não vai ficar sem. Então assim, se você comprar uma muda na floricultura, pode ser que ela não vá durar muito na sua casa. Mas o pouco que ela florir e que ela espalhar as sementes, já vai nascer muitas mudas. Vou mostrar aqui para vocês. Essa foi a primeira que nasceu. Porém, olha aqui as mudas que nasceram no canteiro. Olha, essa daqui é a rosa. Olha aqui, já tem um botãozinho aqui, ó. E aqui também já tem um botãozinho, olha. E aqui também, ó. E olha a quantidade de mudinhas que nasceram. Rapidamente elas vão florir. E eu vou mostrar para vocês. Essa é a rosa. A roxinha, que é a mesma daquela que está florida, é essa aqui, ó. As mudinhas ainda estão bem pequenas. Mas daqui até elas crescerem e florirem, é muito rápido. É uma planta que se desenvolve com uma rapidez incrível. Então, assim, se você quer um jardim florido, que tenha flores o ano inteiro, uma planta de fácil cultivo, uma planta que não vai ser exigente com adubação, com cuidados, escolha a torenia. Existe uma grande variedade de flores. Algumas pessoas conhecem como amor perfeito de verão, porque, assim como o amor perfeito, as flores nunca terão uma única tonalidade de cor. Vocês podem observar aqui, ó, que ela tem essa tonalidade arrocheada, tem um lilás no centro e bem no meinho é amarelinho e tem essa pintinha aqui, ó. também na tonalidade amarela. Independente da cor aqui dessa parte arrocheada, a parte de fora da flor, todas elas terão essa pintinha amarela e o fundinho aqui da flor terá uma tonalidade diferente. Na grande maioria é essa tonalidade aqui, ó. Mas essa parte de fora da flor tem uma grande variedade de cores, né. Eu tenho só duas, por enquanto, mas se eu encontrar aqui na minha cidade cores diferentes, eu pretendo adquirir. Algumas pessoas conhecem ela também como boca de leão, justamente por causa dessa pintinha aqui, ó. Porém, né, eu tenho uma outra planta aqui, que também é conhecida popularmente como boca de leão, e essa, sim, tem o formato de uma boquinha. Eu já mostrei ela em alguns vídeos, agora eu não tenho ela florida aqui para mostrar para vocês e comparar, mas o nome científico dessa planta aqui, que é o que importa, né, o nome científico é o nome ao qual ela será reconhecida em qualquer lugar do mundo, é Torenia. Olha, linda planta. Ela é um pouco exigente na rega, né, você não pode deixar ela, o substrato, muito seco, principalmente se ela estiver no vaso. Plantada no chão, ela aguenta mais tempo sem água, tá. Mas se ficar, a terra estiver muito seca, ela vai murchar, mostrando aí que é hora de regar. Mas no vaso ela vai exigir uma rega diária, porque no vaso seca mais rápido. Então, a adubação não exige, nem um pouco. E nem é bom, nem recomendo colocar a adubação só quando você vai preparar a terra ali, pega lá uma terrinha com esterco de gado curtido, faz uma mistura e planta para que ela possa se desenvolver bem. Mas não fica colocando adubo não, porque o adubo vai fazer com que a planta cresça rápido, floresça rápido e também morra mais rápido. Plantas anuais não necessitam dessa adubação, porque ela só vai viver durante um ano. Então, como a vida dela é curta, ela vai florir abundantemente e espalhar muitas sementes. Você não vai precisar nem ficar replantando. Então, essa vale muito a pena ter no jardim. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não esquece de deixar seu like, também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Obrigado pela sua companhia e até o próximo. Obrigado. 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 Obrigado.